Música O salário mínimo não der problema botida nebe, trabalhador e a Timor-Leste, a Sorurela. E a discussão barra com a nova política pública. Questão importante nebe precisa retar a atenção para trabalhador serem o salário. A gente tem que sentir qualidade morrer, mas bem. Na parte de um ciclo de trabalho, trabalhador serem o salário, a gente tem que ir para a Turma. Rua José Serem, a gente tem que ir para a senhora Prisca Neves, não a senhora Amadeu Magno. Rua José Serem, a gente tem que ir para a senhora Prisca Neves, não a senhora Amadeu Magno. Que agora serviço a companhia ida, vai bem, salário né, simo cada fulano. Timor-Leste, tem que ir para o Brasil, não a senhora. Salário mínimo, sem a falta de preocupação para o público, lheu lheu para o trabalhador serem roto e a Timor-Leste. Cada governo ida sabe, nunca há tão importância para o trabalhador serem e arrailaram. Salário, trabalhador, mantém o montante dolar americano, atos ida, se no resenlima, todo o inloro. Situação ida né, a nessa tristeza ida para o trabalhador e a Timor-Leste, o inloro. E uma barra que oferece a an, novo tempo, onde hala o serviço, ato reta netic, osan, onde sustenta a família. Dala barra que, político na insira, hatama e a insira, no programa, behanaran, luta a sai povo ou o psiquiak no muquit. Mai be, realidade, salário mínimo abandonado, não nunca resolve to agora. O que está, ato luta para o povo nem moro ex-diac? Seu, em rira, trabalhador e a Timor-Leste, na fatem, o salário mínimo dolar atos ida, se no resenlima. E, da nem, ida, roto até netic, atac, difícil, atala mudança, para moro ex-diac. O inloro, inflação, mós, a rua invadou na nação balum. Aferta, mós, mais Timor-Leste. Mai be, o cunha em siro, se enjola na fatem, trabalhador siro, em salário mínimo. Sá, tam, e aconselho o ministro, lá consegue a prova proposta do salário mínimo. To o mandato, o oitavo governo remata. Antes, né, esboço lei salário mínimo, leona discussão, naro. Comissão Nacional do Serviço, composto, Rússia, Confederação, Sindicato Timor-Leste. Secretário de Estado, Formação Profissional no Emprego, KCFOP. No Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste. Submeteu na proposta salário mínimo, do Ministério Coordenador do Assunto Econômico, KMK. Apresentou na presidência, Conselho Ministro. Mai be, a proposta na Rássic, tu agora se dá o discute na prova. Será que, ida, né, se estuda? Tu ir lei trabalho número 1 para a Rígum Rua, Sanurresen Rua. Cátac, cada tinan Rua, a lo revijão ba salário mínimo. Mai be, tinan, sanuru ona, salário mínimo, sedau calo revijão. Nibé, salário mínimo, estabelece da huluk, romontante, dólar americano, ualunulurexen lima. Há foi, nha, tinan, rirurua, Sanurresen Rua, a lo revijão a saiba dólar americano, atos ida, Sanurresen Lima. Mai to, ohin lorong, na fatin, marca e a passo. Situação, ida, né, a lo serviço, nai, sira, triste, o salário mínimo, dólar americano, atos ida, Sanurresen Lima. També, economia, ualunulurexen, nha, san, necessidade básico, foling ha, husai, aumenta, nha, toda, amba, traba da dor, sira, nem moris lorloro. Sátan, oi, a capacidade financeira suficiente, a tubele soça, sassan, pájico, balón, nem bem a família precisa. A tubele moris rodigno, no labele realiza-se, nha, mê, e balón, nem bem a sira, plano. Trabalhadora, prisca, neves, guteras, hateten. Salário, dólar atos ida, Sanurresen Lima, la, suficiente, ato, atende, necessidade, lorloro. No sussar, ato, adia, família, nha, moris. Precisa, governo, fomai, ato, tal, atenção, ba, salário mínimo. Há, senti, ida, né, la, senti, tamba, be, ratus lima belas, detene, labele, be, sustenta, itene, moris lorloro, eh. Há, agora, dadang, fomai, la, es, guberno, dehan, ato, sai, salari, ratus tiga pulima. Má, e, beto, agora, sidau, xai, ratus tiga lima, galai. Há, ne, be, ratus lima belas, senti, be, labele, sustenta, itene, familia, umalaran. Precisa, neves, guteris, explica, salariu atus, ida, senores lima, né, dalam rumeng, uja, la, to, fulang. Tamba, fuling, sasang, mos, aumenta, sai. Susar, ato, atende, uang, ni, futuro. Há, senti, seratus lima belas, na, la, to, fulang, né, hasa, minha, palin, tira, semana, ruang, senere. Tamba, be, ite, se, agorkan, fos, fuling, sai, minha, mos, fuling, sai, sasang, hotu, fuling, sai, hotu. Nebe, seratus lima belas, ne, baita, rabele, la, to,ina. Tamba, ite, ato, selu, uang, ser, ne, eskola, mos, ne, latu, ida, seratus lima belas, ne, latu. Ia, ten, ser, halus, sai, tan, tuan, para, ite, bele, sutenta, ite, na, famíla, umalaran. Prisca, neves, guteris, hatutan. Trabalhador, barak, serviço e acompanhia, o salario, atus, ida, senores lima. Nebe, trabalhador russo, governo, fulmai, precisa, hasa, tan, trabalhador, ser, ne, salario, mais ou menos, hasa, eba, dolar, atus, rua. Ita, hela, tan, kan, barak, ma, hela, cos, nebe, ha, centis, tratus lima belas, latu, tam, a, cos, agora, det, cos, det, mas, selo, caro. Debe, ha, karak, li, li, fus, suba, gober, no, fulmai, ne, ha, karak, amenta, tan, salari, en, sa, mais ou menos, ha, lo, du ratus, ou, du ratus, o, du ratus lima, sa, ne. Ihe, bibang, ne, most, trabalhador, amadeu, magno, amaral, hateten, durante, ne, ha, lo, servizio, a, companhia, balong, hostalario, atus, ida, sa, nor, resen, lima, ne. Susar, atu, adia, familia, ne, moris. Tamba, salario, ne, uja, balo, selo, cos. Susa, fos, mina, no balong, atende, ba, familia. Amadeu, magno, amaral, hateten, salario, dolar, atus, ira, sa, nor, resen, le, mané, sirameneza, usa, ba, selo, uma, ne, be, siraluga. Balong, usa, ba, transporte, balo, usa, sosa, ai, hang, ne, be, salario, ne. Usa, la, to, fulan, obriyado, ten, ke, deve, em, selo, ne, osan, ho, de, atende, ne, se, cidade, ba, ziku, siraceluk. Durante, ha, orai, sa, osan, be, ma, to, ketak, depois, sa, tu, uzane, ot, ketak. O, cinquanta dolar, ma, selo, ba, cos. Depois, ba, lo, ne, ve, ha, orai, va, prepara, be, osan, be, mo, ne, i, dal, la, rumo, most, to, ya, fulan, ne, fulan, se, da, lo, ne, se, da, o, osan, hotu, ulu, tamba, sa, be, mo, ba, ma, e, depós, ita, ba, i, servo, su, fatin, se, hang, e, tamba, ita, mané, bal, dal, rumo, most, ita, lo, lima, pul, sen, quarta, be, la, hola, se, garo, ne, be, sa, to, fulan, me, osan, hotu, manéza. Amadeu, magno, amaral, triste, o, trabalhador, sirane, salario. Tala, rumo, trabalhador, balo, ha, lo, servisio, todan, ho, paciencia. Mas, ki, ho, salario, ne, be, ki, ik. Cada periode, goberno, trocamalo. Mabela, tau, prioridade, atu, ha, sa, e, trabalhador, sirane, salario. Ngar, trabalhador, yetimol, la, sa, amese, ma, triste, barak, ma, triste, dintama, be, salario, idame, minimo, ne, tam, a, cento, quinze, deit. Ne, be, ha, usuba, goberno, fo, unda, gore, ne, be, le, atoba, ie, plenariaban, atu, una, vela, sa, e tam, salario. Nhe, tamba, goberno, goberno, itu, ne, la, konseg, Idea, culi,hana, ba, salario, atu, sa, ma be, la, con pleasure, a, as, sa essa, da, trabalhe do, ar-ne kamoChan. Amadeu, magno, husu, guberno, foi, may, tau, atenção, moche, ba, salario, mínimo. Nune, ben, asse, tan, trabalhador, sirane, salario, ba, dólar, atusida, lima, nulu, jo, de, trabalha, dor, sirane, bella, hu,ha, di, a, familia nya, moris. O governo do Rio de Janeiro é R$ 7,50. A gente tem R$ 7,50. A gente tem R$ 7,50. Mas o governo do Rio de Janeiro é R$ 7,50. Mas o governo do Rio de Janeiro é R$ 7,50. O governo do Rio de Janeiro é R$ 8,50. O governo do Rio de Janeiro é R$ 8,50. E a Sorin Selup, empresário de Timoruan, Ricardo Cardoso Neu Hateten. O governo do Rio de Janeiro é R$ 7,50. E toda a dinâmica da economia do mundo, o governo do Rio de Janeiro é R$ 1,50. O tempo do governo do Rio de Janeiro é R$ 8,50. O governo do Rio de Janeiro é R$ 8,50. O governo do Rio de Janeiro é R$ 8,50. o foro em saia, o taça de viamento, o facto barca. E a minha colega empresária do barca precisa de saia. E o verão tem que ser dinheiro, não é o sério. Ricardo Cardoso não explica, salário para o trabalhador será o tipo oi-oim. Depende da atividade e do rendimento do município será. Também compras do município ida ou ida-selo diferente. O salário é o modelo barca. Então, em Indonesia, o salário mínimo de Jakarta é o serviço. O serviço de ocupação, depende da atividade dinâmica econômica. O trading é o rai. O atividade da industria, o trade, o turismo, o todo é o marido para decidir o salário mínimo. Esse valor tá chegando lá. Então, o salário mínimo ACLятся, tem dificilidade de saber mais qual o valor بالseignor. É uma dinâmica econômica. 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 Almero Villanova explica. Durante o KSTL, cobre o empregador será basicamente rio na rua. Mas se está um salário mínimo para o trabalhador, o empregador será um problema. O governo não acorre para o povo. Eu não tenho a organização. Eu não tenho a organização de cobre companhia rio na rua. Mas a maioria não tem problema. Talvez, a maioria não tenha conseguido não tenho que ir à unha. Mas o governo também continua que bora-lones. E o diretor nacional de Relação do Trabalho, Cefope, Jacinto Barros Guzmão Ratetem, durante a proposta do salário mínimo apresentou-se na presidência do Conselho-Ministro. A aprovação espera o governo da Cia Mainé ser a requerção do salário mínimo. A aprovação da Cia Mainé ser a requerção da Cia Mainé ser a requerção do salário mínimo. A aprovação da Cia Mainé ser a requerção do salário mínimo. A aprovação da Cia Mainé ser a requerção do salário mínimo. A Cia Mainé ser a requerção do salário mínimo. A aprovação da Cia Mainé ser a requerção do salário mínimo. A aprovação da Cia Mainé ser a requerção da Cia Mainé ser a requerção do salário mínimo. A aprovação da Cia Mainé ser a requerção do salário mínimo. A aprovação da Cia Mainé ser a requerção da Cia Mainé ser a requerção do salário mínimo. A aprovação da Cia Mainé ser a requerção do salário mínimo. A aprovação da Cia Mainé ser a requerção do salário mínimo. A Nimo vai a Trabalhador Cira e a Timor-Leste. Equipa Cobertura, GMA.